E aí Ramon, o negócio aqui é assim Castanha Olha as roças aí, plantadas no meio dos cajueiros Estamos aqui na região de Trairi, Ceará Região litorânea Vamos aqui para mostrar a colheita do caju A colheita iniciou-se agora no mês de agosto E agora já estamos mais ou menos na metade da safra Tem muitos cajus aí E a gente tem esse costume também de plantar a roça No meio dos cajueiros Porque é assim que serve a limpa para a roça Também serve para o cajueiro, o adubo também Olha as belezas Um caju bonito Tem uns menores aqui, mas São tudo assim, limpinho, cheinho Esse ano é o ano que produziu mais bem nessa região Foi aqui Um dos cajueiros, alguns ainda florando para soltar o maturi Para depois virar maçã e da maçã virar o caju Aqui a gente costuma dizer isso Tudo bonito, castanha bonita Tudo cheinha E aqui a roça Essa roça já é outra colheita Vamos iniciar no mês de novembro, outubro Da roça também, a roça já está maior do que eu aqui Nossa burra bem tratada É essa nele Mostrar aqui um cajuzinho vermelho Estava produzindo muito Um dos cajueiros que estava produzindo mais era ele E é outro terreno, os cajueiros mais novos E é outro tómodo